Oi gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, tá? Eu tô fazendo um bento cake pra mês-versário. Esse aí eu já montei direto nessa folhinha, né? Essa folhinha é aquela folhinha de embrulhar brownie recheado, sabe? E o tamanho, gente, é o mesmo, tá? É forma de 11 cm que eu uso, quantidade de massa em média 150-160 gramas e recheio 100 gramas, tá? Essa é a quantidade que eu uso. E calda vai 30 gramas em cada camadinha da massa. Eu não costumo fazer bento cake assim, todo no chantilly, né? Geralmente a minha lateral eu coloco acetato. Mas esse caso aí em específico, né, eu estou fazendo porque é outra proposta, né, no caso. Eita, que o saco ficou bem na câmera, gente. Relevem aí, tá? Então, gente, eu montei direto aí, né, como eu falei pra vocês, fiz a pré-camada de azul e tô fazendo aí, tô aplicando, né, como se fosse decorar um bolo normalmente, tá? Aplicando aí com o saco, vou alisar em cima, nivelar em cima, tá vendo? Espalhar bem. Depois, com a espatulazinha menor, eu vou alisar a lateral também, tá? Mesmo processo de tá fazendo um bolo maior, né? Sendo que aí é ir num bolo menor. Vou alisar também com a espátula reta, né, a lateral. E esse bento cake, gente, é um bento cake pra mesessária, tá? E esse bento que tá me olhando, né? Se inscreva no canal. E aí eu dei uma acelerada, gente, porque depois que eu gravei, que eu filmei, foi que eu fui perceber. Minha mão ficou muito na frente, né? Então eu dei uma boa acelerada nessa parte, tá? Mas não tem segredo não, né? Aí eu escrevo a mão livre mesmo, né? Você tem que ter uma boa coordenação motora, né? E tal. Tem gente que não gosta muito de fazer o bento por causa da letra, né? Mais uma dica é você fazer letras maiúsculas, tá? Fica mais fácil pra você estar escrevendo do que letras minúsculas. E o que eu tô utilizando é doce de leite tingido, né? Pega o doce de leite. Dependendo da consistência, eu dou uma leve amolecida, né? Com creme de leite e tinjo com preto, tá? O bico é o bico com um perlé. E esse vermelho eu peguei um recheio de ninho e tingi de vermelho, tá, gente? E, gente, sai facilmente. Tipo, quando você errar, né? Pelo menos eu consigo tirar facilmente e aplicar novamente, tá? Aí, bem engraçado, né, gente? Bem interessante, né? Nove meses agarrado no TT da mãe, né? Bem interessante essa frase promessória. E aí, gente, coloquei na hamburguerra, essa é a 02, né? Coloquei um papelzinho azul, que era menino. E só foi assim mesmo, tá? Aí, depois que você coloca esse plásticozinho, fica bem fácil de transportar o bolo pra hamburguerra, né? Quando você aplica chantilly no bento queijo, ele dá uma impressão de maior, né? Por isso que, geralmente, as pessoas trabalham com a forma 10 centímetros. Eu, como faço a maioria dos bento no acetato, por isso que eu trabalho com a forma de 11 centímetros, tá, gente? Pra dar uma impressão de maior, tá? É isso a diferença que eu trabalho com a forma de número de 11 centímetros, tá? E a maioria das pessoas trabalham com a forma de 10 centímetros. É por isso, tá? E aí, olha que lindinho que ficou, gente. E aí, gente, junto com esse, com o bentozinho, né? A mãezinha pediu 4 doces e 10 salgadinhos. Foi tipo um kitzinho que eu tenho lá no meu cardápio. Um mini kitzinho. E aí, foi pro mês passado do bebê, né? E aí, esse mini kitzinho, ele é bem econômicozinho, né? Ele vai nessa forminha ali, ó. Né? Vai nessa forminha. Esses doces são de ninho. Eu nunca tinjo a massa, gente. Eu sempre tenho esses potinhos aí com as cores, né? Porque aí fica mais econômico você ir trabalhar com o ninho e você ter o potinho ali com as cores, né? Que, na verdade, gente, é leite em pó, né? E o pó pra decoração ou o próprio pó veludado. E eu carimbei, né? Esses docinhos com o cariminho de coroa pra dar mais um charmezinho. E foram 10 salgados. Aí, esse foi esse mini kit. E esse mini kit saiu a 60 reais. Sem caixa, viu? Não vendo na caixa, não, esse mini kit. Coloquei na sacolinha, claro, né? Mas não vai na caixa, não. Pra não aumentar mais ainda o custo. Tá bom? E agora, gente, eu vou decorar um bolinho de 18 centímetros. Fiz a pré-camada, né? Que é bem aleatório. Às vezes faço, outras vezes não. Mas dessa vez eu fiz. E o corante que eu tô utilizando aí é o rosa chiclete da Iceberg. Vou fazendo um trabalhinho de wave cake. E um detalhe importante, tem que estar bem soltado, né? Pessoalizando, né? O chantinho. Geralmente, pra fazer esse trabalho, eu deixo ele bem certinho, né? O efeito fica melhor, né? Pra esse tipo de trabalho, de decoração. Mas aí, questão de ligamento é isso. Pra quem não conhece o wave cake, é aquele... Como se fosse com as ondas, né? Preenchendo as faltas. E aí, você consegue fazer o wave cake com textura ou o wave cake liso, né? Que é a espátula reta. Aí, nada mais é. Eu apliquei, né? O chantinho. Venho nivelando a parte de cima. Depois, passo pra lateral, gente. É aquele tempinho, né? Até você deixar ele bem lisinho. Vai aplicando aí chantinho. Vai preenchendo onde falta. E vai ficando bem certinho. E vai ficando bem certinho. E vai ficando bem certinho. E aí, pronto. Depois de ter alisado... Gente, eu tenho esses três tipos de espátula pra wave, tá? Porém, a que eu mais me adaptei foi essa amarelinha aí. Vocês acreditam? Olha. Foi a amarelinha, né? Da que é da Bluestar. Tem essa de inox. Faz um trabalho muito bom também, né? E essa outra também é mini espátula de wave. Essa rosinha. Mas sempre tem uma que a gente acaba se adaptando mais, né? Ó. Mas eu tô fazendo aí pra vocês verem, ó. O trabalhinho que é de inox. E o wave cake, gente. É simplesmente assim, ó. Esse ondulado, né? E aí, as ondas vão ficando de acordo com o movimento que você fizer na mão, tá? Outro truque também é deixar a mão bem leve, tá bom? Ó. Fiz aí, né? E aí, depois que eu fiz, eu venho fazendo o aspiral, né? Que super combina. É. Eu falei que eu me adaptei mais com a amarelinha. Porém, eu uso também as outras, tá? Não tem problema, não. É questão que eu gosto mais da amarelinha. Mas eu acabo usando. E aí, vamos fazer, gente. Um falso glow cake. O que que seria? Eu pego, misturo álcool de cereal, ó. No potinho. Misturo o glitter. E ponho o pozinho, tá? Esse pozinho é o Naka mesmo. Só que ele é de outra marca, né? Aí... Aí tá como pérola o nome. Perolado. Esse é o da marca Sugararte. Sugararte, é. Aí eu misturo, gente, ó. Com álcool, tá? Eu misturo. E assim, gente. Eu faço uma misturinha que vai dar brilho no bolo. Vai dar brilho, né? E vai dar cintilância ao mesmo tempo. Tá? E é bem econômico. Pode fazer essa técnica. Essa misturinha, gente. É técnica, não. É uma misturinha. Pode fazer que vai economizar bastante. Gente, fica muito lindo o bolo. Viu? No caso, eu usei o glitter rosa, né? Só que é um tom... Um tom diferente, né? Do corante. Mas fica muito lindo. E economiza, tá? Super economiza. Porque, ó. Olha de pertinho. Fica muito lindo. Não fica aquele bolo todo cheio de glitter. Mas já dá uma boa... Um chance, uma diferença, né? Que às vezes você quer fazer um bolo bonito. Quer agradar. E o cliente não quer pagar. Olha de pertinho, gente. Que perfeito que fica. Porque não é todo mundo que quer pagar, né? O valor do glitter à parte. Fiz aí outro bolinho de meu adversário. Bolinho de 13 centímetros. E do Flash, né? Flash Baby. Não gravei tudo. E, gente. Olha aí, gente. Que perfeito que eu fiz. Eu fiz outro bolinho de ganache. Né? Estilo flocs, né? Floc... É... Estilo bento. Né? Só que dá num... Um tamanho maior. Esse aí eu não gravei, não. Mas eu gravei cortando aí pra vocês. E, gente. Tô super amando. Tô amando demais fazer ganache. Gente. Fica tão sequinho e saborosa, né? Então façam, viu? Num vídeo aí tem a receita. Num vídeo anterior a esse. Tem a receita da ganache. Tá, gente? A ganache que eu tô trabalhando. Aí eu já tô recheando um bolinho. É... Deixa eu ver que tamanho que é esse. Agora eu não tô lembrando. Mas tô mostrando aí pra vocês que... Ah, tá. É o de 18 centímetros. Que geralmente eu coloco 150, 140 de calda. E aí tô mostrando pra vocês que é tudo pesadinho, tá? Pra ficar padrão. Então, eu vendo por quilo. Mas não é nem questão de quilo, gente. É pra ficar ali com recheio padrão. Com calda padrão, né? Pra não molhar demais nem de menos. E aí eu tô mostrando o ponto do buraco do chantininho. Tá vendo? Ele gruda todo no bol, né? E na lateral do... Da tigela, né? Do bol. Olha aí o bolinho recheado. Tá? Fica com essas meio que falhinha na lateral, gente. Mas é porque eu monto na forma, né? Não acertado não. Mas aí depois só dá uma arrumadinha com a espátula. Mas a quantidade de recheio tem... É a mesma, tá? Pra cada camada. Porque eu peso. E lá vamos nós hidratar chantininho. Gente, eu... Eu particularmente não gosto de fazer o chantininho com antecedência, tá? Eu. Eu não gosto. Não sei, não. Raramente dá certo comigo de fazer tipo meia hora antes, uma hora e deixar descansar. Tá? Comigo não funciona não isso. Eu gosto de bater na hora, assim, de usar. E hidratar. Olha. Que perfeita a hidratação. E esse leite condensado, esse Majoara, eu já falei também que eu compro ele não pra fazer brigadeiro nem recheios, né? Eu compro ele pra fazer os cremes. Os cremes eu faço, que não influencia não. Mousse também eu faço. E eu utilizo muito pra hidratar chantilly. Ou... É, pra hidratar o chantininho, né? Porque ele é mais barato, tá? Ele é mais econômico. E tem outra marca também que eu compro, que é bem baratinho, que é aquelas misturas lácteas, sabe? Eu sempre compro também pra hidratar chantininho, né? Que é mais barato e tal. E aí, gente, já preenchi todo o meu bolinho. E esse bolo vai ser uma pintura, né? Eu vou fazer uma pintura nele. Do azul... É, azul royal, tá? Vai ser uma pintura. Tentei seguir ali a referência da cliente, né? E nessa referência tinha que ser a pintura mesmo, tá bom? E outra coisa, gente, como que é econômico, né? Quando a gente faz pintura no bolo, você não gasta corante, você pode fazer o seu bolinho todo branco porque vai receber a pintura, né? É bom também você fazer ele na cor que vai ser a pintura. Mas não é obrigatório, né? Porque você utilizando o chantininho branco, você acaba economizando, né? Porque se sobra resto de chantininho, você consegue utilizar em outro bolo. E agora, quando sobra colorido, né? Já dificulta mais. E aí, esse tom que eu tô pintando, gente, é o azul royal da Sugar Art, tá? E aí, fica um tom meio bonito, tá bom? Tô dando aí as primeiras borrifadas e sempre em movimento, né? Tanto a mão movimenta quanto a bailarina, tá? Mas o mais importante mesmo é sua mão sempre tá em movimento pra não marcar, né, um canto e o outro não. Eu só borrifei, gente, só pintei o bolo, no caso, do meio pra cima, né? Porque aí embaixo eu vinha fazer esse trabalhinho de efeito cachepô, né? Esse bolinho aí é o tema do Sonic. Nossa, gente, como que sai esse tema, viu? Sai bastante. É que eu não gravo direto, mas sai muito, viu? Como sempre ele sai demais, né? Aí eu não gravo direto, não. E essas mini espátulas pra fazer cachepô ajudam demais, né? Porque se a gente utiliza a espátula maior, corre o risco de pegar ali na parte de cima que já tá decoradinho e acabar manchando, né? Olha, gente, que é o acabamento que eu fiz, né? Foi com pó na cá, o glitter e o álcool de cereal, como sempre. Olha que perfeito que fica, né? Uma finalização. Coloquei os topo e isso aí, gente, é coco ralado tingido de verde, tá? Esses graminhas. Eu sempre gosto de ter. Saiu aí também doces, né? Brigadeiro e beijinho, ó. Tudo organizadinho. Saiu também doces personalizado. Eu não gravo, gente. Geralmente eu não gravo, não. É muito trabalho que dá. É muito tempo. É perfeito, né? Mas é muito. Você fica muito tempo ali nos doces personalizados. Saiu também brigadeiro personalizado. Gente, saiu esse bolinho. Eu não tive como gravar esse. Na verdade, é. Ele foi um bolo de andar simples, né? Mas eu não tive como gravar, gente. Tava nas correrias danadas. Eu nem gravei. Mas é um bolo de andar com aquário, né? E olha que lindo que ficou. Ficou perfeito, né? E agora vou decorar um bolinho do Palmeiras. Mesmo tamanho, né, gente? Forma 18 centímetros. Aqui pra mim é 2 quilos, tá? E aí era massa de baunilha. E o recheio era ninho, tá, gente? É... Tô fazendo pré-camada, né? Ô, Jesus. Essa pré-camada é aleatória. Mas eu tô fazendo nesse caso aí, tá? E eu já tô fazendo aí com a cor que eu vou estar espatulando. Fiz uma leve pré-camadazinha, tá bom? E já tinha tingido aí o chantininho de verde, verde-folha. Primeiro eu utilizei o verde-folha. E aí eu vou aplicar até o meio. Aí, gente, com a mesma vasilhinha que eu tingi de verde-folha... E com o mesmo saco também, eu vou pegar a mesma panelinha lá, colocar um pouco mais de chantininho, né? E vou tá... E colorir, né? Com mais corante. E aí eu utilizei o corante verde-hortelã, tá? Na verdade, é... Eu coloquei um pouquinho do verde que já tava. E depois eu coloquei mais um pouquinho de verde-hortelã. E mais um pouquinho de verde-seco, gente. Fiz uma misturinha aí, né? Aí deu essas duas tonalidades, tá bom? Aí depois disso, né? Como sempre, eu venho primeiro nivelando o topinho do bolo. E aí depois eu passo pra lateral. Nesse bolo também vai ter a técnica de aplicar glitter, sabe? Eu fiz uma misturinha. Vocês já vão ver que eu fiz uma misturinha, né? E como eu disse, ó, gente. Eu sempre aliso primeiro o topinho, né? Eu nivelo sempre o topo de cima. Aí eu depois que eu dou a nivelada aí no topo de cima, né? Arrumo onde tem que arrumar. Aí eu venho pra lateral. Quando a gente faz duas cores, assim, na lateral, né? Geralmente vocês têm que sempre tá limpando a espátula, tá? Pra não tá misturando muita cor. Mas nesse caso era tom sobre tom, né? E aí nesse caso também, eu já vim direto com a espátula de textura e vim aplicando, ó. Aí eu vi que faltava ali em cima. Aí o que eu fiz? Eu nivelei de novo o topinho e fui tirando os excessos, né? E aí o que foi subindo pra cima, eu tiro o excesso e coloco aí onde tá faltando. Aí volto com a espátula novamente. É aquela questão, né? Você poderia ter vindo também com a espátula reta antes. Mas não dê problema não, tá? E aí tinha sobrado um restinho de chantininho lá na panelinha. Aí eu voltei pra ir e voltei a alisar novamente. Inclusive, eu não tinha nem mais chantininho, né? Era o último. Por isso que eu tô aí, rendendo. Tirando de um lugar, colocando um de falta, ó. Tá vendo? E é assim mesmo, tá, gente? Não quer dizer que eu fiz errado ou certo, não, tá? Aí eu vou passando a espátula quando às vezes for preciso. Engraçado, essa espátula, ela é pra usar ao contrário. Eu só uso de cabeça pra baixo. Aí agora sim. Agora sim eu já finalizei. Aí eu vou tirar o excesso novamente. Aí eu vou tirando o excesso novamente. E depois eu faço um espiralzinho, né? E já vou falar pra vocês a misturinha que eu fiz pra pintura desse bolo. E aí vamos lá pra misturinha, gente. Nesse potinho eu tenho um pouco de pó. De pó verde mesmo. Verde folha, no caso. E aí, nesse potinho eu misturei o álcool de cereal, um pouco desse pó verde. E glitter verde também, ó. Cês tão vendo os pontinhos de luz? Fiz essa mistura. E fora o pó, ainda eu coloquei um pouquinho de naká, né? Fiz essa misturinha. E tô aí pintando a parte de cima primeiro, ó. Tanto ele vai dar... Ele vai realçar mais a cor do verde. Quanto ele vai trazer brilho, tá? E aí vocês tão vendo que eu tô pintando agora a parte de baixo? Olha. Que tanto ele dá cor, quanto ele traz o brilho também. Inclusive eu usei glitter verde também, ó. E ficou assim, gente. O resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.